O número de jovens envolvidos com a criminalidade é cada vez mais crescente. Só na sétima vara criminal da Justiça do Piauí, uma média de 500 processos envolvem jovens de até 20 anos de idade, que cometeram crimes como roubo, furto e tráfico de drogas. Bastante acentuado o número de jovens participando, tanto no polo ativo como no polo passivo, desses delitos que interessem. Nós temos jovens hoje morrendo com 19, 20 anos de idade, jovens praticando também crimes nessa mesma faixa etária. Diariamente, jovens, adolescentes, são mortos aqui em Teresina de forma bárbara, de forma violenta. Então não é admissível. A Justiça realmente tem que punir severamente essas pessoas que praticam esses delitos. Em Teresina, é nas regiões periféricas onde habita esse tipo de infrator, seja menor de idade ou não. Geralmente são pessoas de baixa renda e já envolvidas com algum tipo de crime. Dados do Simpolp, obtidos através do IML do Piauí, mostram essa crescente. De janeiro a julho deste ano, foram 79 jovens de até 21 anos vítimas de homicídios e todos dentro do perfil de risco. Os homicídios, eles vêm crescendo de mês a mês e ano a ano. Nós já fazemos essa pesquisa mais ou menos desde 2009 e o nosso objetivo é mostrar para a sociedade que vem crescendo a criminalidade não só em Teresina como em demais cidades do estado do Piauí e fazer com que essa sociedade possa cobrar dos nossos administradores, dos nossos governos, uma política de segurança pública mais voltada para o atendimento e a proteção da sociedade, principalmente daquela que mora em áreas periféricas. As polícias fazem o trabalho de repressão e investigação e a justiça julga conforme a lei, que possui brechas exorbitantes, o que indica que a legislação precisa mudar. Eu acho que tem que se mudar realmente a legislação. Eu acho que o mudando da legislação, que é a arma do magistrado, é a lei, o juiz trabalha com a lei. Quando nós tivermos lei mais dura para aplicar, para punir mais severamente quem pratica esses delitos contra jovens e adolescentes aqui em Teresina e no estado, nós continuaremos da mesma forma. O que mais interra do ponto de vista processual é a questão do Código de Processo Penal. Por quê? O Código de Processo Penal, ele realmente tem muitas brechas para que as pessoas que cometam crime possam ser colocadas em liberdade e só vão realmente pagar suas penas depois dos processos julgados, devidamente julgados. O Código de Processo Penal